AQUIÇÃO É ALCO AQUIÇÃO É ALCO A PRIMEIRA BATALHA Versão Brasileira Delarte, Rio de Janeiro Espere aqui Atos misteriosos evitam maçar o capão? Eu me lembro de quando o Patos era um refeição, não manchete É, fazer o quê? Péssimas notícias para a torcida Parece que o time do Super Patos vai encerrando a grande sequência de vitórias Estão empatados com os Manny Quahogs a 40 segundos do final E no meio do Quahog, Jean-Luc Vascovide se prepara para matar de novo E a defesa do goleiro dos Super Patos, Wild Winger Ah, também esses Patos não são apenas poderosos, eles têm coragem Outro desvio de Mallory Está em jogo Gente, uma roubada típica de... 3, 2, 1... Agora! Tânia pega de surpresa o ônibus do Quahogs Ah, mas os Quahogs se recuperam Entrar em sintonia com as placas Minha nossa, Grinton chega pra lá no ataque dos Quahogs Querida, cheguei Nós dá a batata E marca 3, 2, 1... Uma incrível virada e é a vitória dos Super Patos É isso, isso, isso! Esses são os meus Patos E esperem por seu adorável empresário Ei, onde vai, espertinho? Eu preciso ter uma conversa com você Na polícia Ouça, Capitão, eu não sei o que estou fazendo aqui Se é sobre a multa de trânsito, eu posso explicar Eu quebrei a perna, um tio aleijado me visitou Eu não quero saber de seus problemas, Phil Eu quero saber dos Patos Ei, ligue pro agente deles Seis Patos, jogadores de rock, surgem do nada E de repente, seis vigilantes de quadrinhos começam a aparecer nos lugares onde há problemas Eu quero saber, desembuste, de onde eles saíram? De outro planeta? Não de outro planeta, baby De um outro universo E nesse universo existe